Mi, 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 mi sexy mi, 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 mi Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, Ponteiro Gamer Bom galera, então dessa vez aqui eu vim trazer pra vocês mais um vídeo do canal, beleza? Hoje eu vim trazer pra vocês aqui um vídeo muito fera cara, legal pra caramba mano Aqui no caso vou te ensinar vocês aqui como construir um computador cara Que meio que funciona no Minecraft Pocket Edition Beleza, bom no caso esse tutorial aqui Tá bem feira mesmo, então logo de começo Já peço pra você que deixe o seu like Porque é bastante legal o tutorial, o like Acho que é legal você dar like E também se você for novo no canal, se inscreve aí É só clicar no botão vermelho e é nóis Cara, o Conde de Anemar é toys, né Bom, então no caso nesse tutorial aqui a gente vai Tá usando basicamente o mapa Que o link vai tá pra vocês na descrição Se vocês não quiserem, vamos dizer que tem muito trabalho Ok, também queria tá falando pra vocês Que eu peguei esse tutorial inicialmente aqui Do canal do JP Playz, beleza Então no caso o canal dele vai tá na descrição E também o criador original mesmo No caso dessa criação muito feira mesmo É o Kekos Game, beleza Então o canal dele também vai tá na descrição Peço que passem nos dois canais, são ótimos canais Que traz coisas muito, muito diferenciadas mesmo Cara, é bastante feira mesmo E também essa ideia aqui vem de lá Então, mano, o nego pensa pra caramba E ficou muito feira Então vou ensinar pra vocês como construir isso aí e bora lá Então bora lá, né cara Você vai tá no caso, se você quiser tá instalando o mapa aqui Mano, você já vai ter essa estrutura toda pronta aqui Então é só você tá modificando ela Mas se você não quiser modificá-la Quiser criar um próprio mundo seu Não quiser baixar o mapa Você vai tá fazendo o seguinte Quando você, vamos dizer que Criar o mundo aí, provavelmente o Frat, né Porque ele é muito melhor Pra você tá fazendo isso aqui Você vai ter que no caso Tá pegando o mapa E tá achando as quatro pontas dele, cara Então no caso você vai ter tipo Um mapa simples igual esse daqui E você vai tá no caso Tendo que achar as quatro pontas No caso nesse mapa aqui As quatro pontas, elas estão aqui, cara Então vai ser Opa, deixa eu tirar isso daqui Vai ser basicamente aqui, ó Vai ser bem aqui nessa ponta Então a ponta vai tá aqui, cara E também, tipo Você vai ter que achar as quatro Pra você, no caso Se quiser tá fazendo um círculo maneiro aí Já pra um círculo, não, né Um quadrado aí Pra tá controlando na tela do seu computador Vai ficar bem fera As coisas não importam tanto aqui O que importa vai ser o resultado final Então se você tem noção De como o computador de verdade Quiser construir Fazer uma réplica aqui no Minecraft Vai ficar muito bacana Depois que você selecionou as quatro pontas Você pode estar usando Algum aplicativo aí Que crie estruturas Pra tá no caso Preenchendo mais rápido aqui Se você não quiser preencher a mão Um aplicativo muito bom, cara É o MCPE Master Lá ele vai ter uma opção Chamada Rapid Build Que no caso É no tutorial original O criador ele usa O Rapid Build aqui Que no caso, tipo Você só coloca lá Uma instância de blocos Que você quer que vá E tipo No caso já vai Então tipo Uau Vai muito rápido mesmo Eu tenho um tutorial aqui no canal Vou tentar deixar aí na descrição Pra você ver como é que usa E também vou estar deixando O download do MCPE Master aí, cara É só eu lembrar mesmo, né Bom, no caso aí Depois que você Contorna Vamos dizer que volta E no caso Você vai estar meio que Contorna aqui Com oito blocos, cara Então vai ser tipo Aqui tem um Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete, oito Até aqui vão ser oito, beleza? Porque vai formar Meio que essa borda cinza Aí vamos dizer que Tipo Essa borda cinza É meio que aquela borda Do próprio computador, beleza? Que a gente já encontra Nele mesmo E a gente também vai ter Esses outros Vamos dizer que Três blocos cinzas aqui Que no caso são de lã Cores meio que diferentes Pra dar um toque a mais aqui Pra no caso Você, vamos dizer que Uma, ou só uma pontinha Da borda assim Pra estar no caso Chegando na tela Do computador já Do computador já, né? Então ficou muito fera Mesmo essa ideia aqui E depois disso daqui Você vai estar no caso Preenchendo aí A sua área aqui, né? Que no caso Vai ser meio que A área de trabalho, né? Porque tipo Você vai ter que estar No caso Sei lá Usando o aplicativo lá E você quer colocar Alguma cor nessa tela No caso aqui A tela tá Vamos dizer que Ela ficou meio que escura aqui É, com esse marrom Deve ter ficado escuro lá Eu só preciso fazer Um pequeno teste aqui Rapidão Porque eu quero ver Se esse mapa aqui Ele vai ficar Deixa eu só ver Um bagulho aqui Tá bom, galera? Pera aí É, no caso aí Ah, tá aparecendo ali Legal Então no caso Dá pra tipo Você preencher Aqui nem precisa destruir Tudo isso Então é muito fera E no caso aqui Ele fez meio que Com texto Que no caso É em inglês aqui Cientificação Inglês, né? E dá só em espanhol Lá é Subscribe, beleza? Então no caso Seria inscreva-se Se você quiser já aproveitar E seguir esse conselho dele É muito legal Se inscreve aí, cara E no caso Ele meio que fez Um sistema de redstone Que está aqui embaixo Meio que um flip-flop Eu acho que é isso O nome aqui Não é que fica flip-flop, né? Ele só meio que colocou Uma unicard aqui Pra ficar girando Passando em cima Ativando os pistões E jogando daqui pra frente Então se você quiser Você pode estar Substituindo esses blocos Tá bom? Você, sei lá Quer mostrar pra algum amigo Você substitui esses blocos aqui Vamos colocar aqui Uma letra diferente Cor diferente Pra ficar muito legal E tipo Se você manjar bastante De redstone, cara Você pode estar fazendo Inúmeras coisas aqui Como, sei lá Uma seta mexendo aqui Algo do tipo Pra ficar muito interessante mesmo Porque aí, cara Vai dar um tom a mais aí Eu vou até tentar fazer Vamos, sei lá O símbolo 1F de Facebook, né? Vamos fazer uma merchandising Aqui pros caras logo, né? E eu vou colocar aqui Então vai ser meio que tipo Ah, aqui Eu quero que seja A minha tela inicial Tá certo Que como é computador Não sei se... É, não tem aplicativo Do Facebook Provavelmente, tá bom? Então no caso Vocês usam a cabeça aí, cara Se você quiser, sei lá Fazer qualquer coisa O Google Chrome Aí vai ficar muito interessante Aí no caso Você vai estar abrindo O seu mapa aqui de novo E você vai ver Que tá desse jeito No caso Como eu quebrei ali Vai ser meio que Eu tenho que colocar Aqueles blocos de novo depois Mas depois de tudo isso daí Que você fez a estrutura Você vai estar no caso Fazendo o botão De ligar e desligar, cara Então eles vão ser aqui Vão ser basicamente aí, cara Vai ser 7x5 aí, cara Então tipo 7x5 o botão vermelho E 7x5 o botão verde, né Então ficou muito bacana mesmo Que simula que é o botão De ligar e desligar E se você quiser Você também pode estar fazendo Sei lá Algumas coisas como Ah, eu quero um botão De volume, entendeu? Então você faz assim Desse jeito Opa, deixa eu colocar aqui E caraca Deixa eu ver se a minha conta bateu É, bateu E aqui você pode colocar Um de menos também Pra ficar muito bacana mesmo Agora eu vou abrir o mapa Pra mostrar pra vocês E olha só, cara O botão de mais e de menos ali Ficou muito bonito mesmo E depois isso aqui É bem simples mesmo Você vai estar construindo um quarto Pode ser aqui do lado mesmo Pra fora Porque ele não vai aparecer no mapa Já que já atingiu os limites Do mapa aqui de distância Só se você fizer um mapa novo, cara Aí vai aparecer Se eu não me engano Mas no caso aí Você agora vai estar fazendo A sua salinha aqui O seu quarto Pra você estar deixando aqui Então é muito bacana mesmo Que dá pra tipo Você trolar um amigo seu Você pode contornar Todo esse quarto aqui mesmo Pra não deixar visível Pra ele falar Olha só o que eu fiz Sem roda Sei lá o que Então ficou muito bacana Cara, eu vou mostrar pra vocês aqui No caso Acho que eu não devia ter contornado Só ali, né Cara, mas bora lá Deixa eu ver Aqui a gente pode fazer qualquer coisa Que lá de fora não vai aparecer mesmo Então ficou interessante pra caramba Cara, uma construção meio grande Mas é muito bacana O resultado final E eu espero que vocês gostem, né Então supondo aqui Caraca, vai ficar escuro, né Vai ficar escuro Então eu vou colocar umas tochas aqui Mas se você for muito high tech Você pode estar colocando Lâmpada de redstone Que vai ficar maneiro pra caramba, né Coloquei aqui a tocha Fica aí, fia Fica aí Pronto É, isso aqui eu geralmente Corto desse jeito mesmo, né Então agora você vai ter Construindo a sua mesa E como você vai estar fazendo Essa mesa, cara Você vai estar Deixa eu sair aqui pra fora, né Porque aí fica mais simples Pra eu mostrar pra vocês Bom, galera Pra você estar fazendo essa mesa aqui Você pode estar usando Qualquer tipo de escada De pinheira aqui E você vai fazer o seguinte Vai colocar Vamos dizer que Eu preciso de um bloco de apoio Você vai colocar desse jeito aqui E agora você vai passar Vamos dizer que contornando, cara Então você vai fazer isso daqui Vamos dizer que vai ser 3x3 Opa, deixa eu colocar aqui 3x3, né, cara E vai ficar desse jeito aqui, ó Maneiro pra caramba Agora você vai pegar Uma laje de pedra aqui Uma slab de pedra Você vai colocar Desta forma aqui E agora é bem simples mesmo Você vai estar, no caso Vai ser a sua mesa Do quartzo aqui Então você vai meio que Estar pegando Essa escada aqui De tijolo de pedra Você pode também Estar fazendo com outra Tipo, sei lá Essa daqui que seria A escada de quartzo Pra estar simulando Meio que aquela caixa Do computador que fica atrás, né Então vai ficar desse jeito Já está ficando de noite ali Mas não importa Depois você vai pegar A moldura aqui Vai colocar ela desse jeito Virado, entendeu Então tem que ser pra esse lado aqui Pra meio que simular Aqueles computadores bem antigão Que tem aqueles dinossauros mesmo, né Que tem essas partes aqui de trás Ficou muito parecido E agora você vai pegar O seu mapa E vai clicar aqui em cima, cara Olha só Como vocês puderam ver Ficou muito interessante mesmo Agora se você quiser Estar fazendo a CPU Você vai estar Pegando aí No caso A parede de pedregulho E vai estar colocando ela aqui Pra simular Meio que uma caixa Beleza A caixa da CPU aí E também Eu já estou perdendo uma ideia No vídeo dele lá Que tipo Pra meio que simular Umas caixinhas de som Que você tem Você pega aí No caso O crânio do Wither aí E vai estar meio que Colocando ele pra cá Beleza Eu estou falando O crânio do Wither Porque está em português Eu não vou ler em inglês aqui Porque vai ficar estranho pra caramba Mas no caso Vai ficar nesse esqueminha, cara Olha só que bonito Aí você pode colocar Uma decoração, etc Tipo essa daqui Que ficou Vamos dizer que Bonita pra caramba, né E faltou uma coisinha aqui Que eu tinha esquecido Faltou o mouse, né, cara Como você vai mexendo Com o computador Sem o mouse Então você vai pegar aqui No caso O botão aqui Qualquer tipo de botão, beleza Também acho que Melhor vocês escolherem Bem a cor aqui Pra ficar Vamos dizer que em destaque aí E você vai colocar Desse jeito E cara Fica muito legal Você pode colocar Tanto na frente Quanto aqui Então é isso, né Caraca, velho Acho que assim A mesa desse tamanhinho Fica melhor Acho que eu coloquei Um monte Acho que eu tinha colocado A mais aqui Então foi mal, né Então vai ficar desse jeito aqui Muito bacana Espero que vocês tenham gostado Beleza Mas então basicamente Foi só o SD Mesmo Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Compartilhe os bonitos Muito obrigado Pelo apoio São férias Como é, galera Ao se sentar aqui A gente consegue Me sigam nas redes sociais Que vão estar na descrição Twitter, Instagram, Facebook E é nóis, cara Vou deixar todos os links Que vocês precisam Pra tá fazendo Esse estrutural muito bacana Aí na descrição E é nóis, cara Não se esqueça De deixar seu like aí Compartilhar o vídeo Se você quiser mostrar pra alguém E cara, é nóis Tem até um Cara, o Twitter Do criador aqui, etc O canal dele vai estar na descrição Então é só vocês Pais passarem aí Beleza Já falar paixarem Tipo, sei lá Que não é um carioca aí, né Mas então é nóis, galera Valeu